Mega Feirão Auto Shopping Cidade Empresarial, é, você está agora na Alphacar Multimarcas, ligue no 3209795 para você financiar o seu carro, meu querido, não perca essa oportunidade, com taxas menores, com prestação que cabe no seu bolso, a gente pega carro de menor valor, pega moto, meu querido, ligue já no 3209795 aqui na Alphacar Multimarcas. Olha, e vamos começar com as ofertas desse sábado, olha só, Fiesta 1.6, esse carro está impecável, 2008, olha só, vidro, trava, alarme, esse carro está muito novo, manual, cópia de chave, carrinho mesmo para a família, ar-condicionado, detalhe aí, só relembrando, 1.6, esse carro está por apenas 23.900, corra já, ligue para nós, faça sua ficha, aproveite as taxas nesse sábado. Olha só que outra oferta fantástica, EcoSport 2008, 9, completinha, 1.6, vidro, trava, alarme, direção hidráulica, quatro pneus zero para você que está em casa, quer um carro grande, um carro robusto, um carro confortável, ligue já no 3209795, EcoSport por apenas 29.900, 2008, 9, só aqui na Alphacar. Olha só, nós temos mais uma oferta para você nesse sábado, Fiesta Sedan 1.6, 2011, 12, carro novo, 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 único dono, pouquinho rodado, esse carro está muito novo, gente, aproveite, completasso, ligue já no 32097925 e fale com um de nossos vendedores que você vai ver aquela oferta especial para você. Polo Hatch 1.6, completinho, placa de Goiânia, esse carro é de procedência, aqui só tem carro de qualidade, Polo 1.6 completo por apenas 30.500, ligue já no 32097925, se você tiver um carro de menor valor, tem aquela moto, quer sair do a pé, quer parar de andar a pé, meu querido, é agora, ligue já, 32097925. Olha, se você quer um carro espaçoso, um carro de família, achou, para ti, 1.6, 2009, 9, completa, carro que realmente tem um espaço muito bom, um carro completo, você encontra aqui na Alphacar Multimarca, 32097925. Corra para o mega feirão aqui no Auto Shop, taxas menores, todos os bancos estão reunidos para fazer aquela parcela que cabe no seu bolso, não perca tempo, meu querido, você que está em casa assistindo, tem moto de menor valor, tem carro, quer trocar para o mais novo, quer mudar de vida, quer mudar a sua perspectiva, ligue já no 32097925, aqui no Auto Shop, no mega feirão.